Olá, meu nome é Gilberto e eu falo aqui da loja Likin e Bike, que fica em General Salgado, interior do estado de São Paulo. E hoje eu vim trazer para vocês o nosso lançamento de triciclo elétrico, lançamento 2024. O modelo Eco 10, que tem mais opções de cores. Antes nós trabalhávamos só com a cor vermelha, agora nós temos na cor preta e na cor prata. E esse modelo de triciclo aqui, ele vem com sistema de ré, ele já vem com alarme de série, tá? Agora ele já vem com alarme. O outro modelo que a gente trabalhava não vinha alarme, então esse já vem com alarme. E a vantagem desse daqui em relação ao outro modelo que a gente trabalhava é que ele suporta mais peso em cima dele. Ele suporta até 200 quilos em cima desse triciclo, tá bom? Então, você que tem às vezes um problema no joelho, na perna, tem um pouco de dificuldade de andar, é ideal para resolver as suas atividades do dia a dia. Vai te proporcionar muito mais liberdade e independência, tá? E outra vantagem que esse daqui tem e que nenhum outro triciclo tem, é que ele sobe subidas de até 20 graus, inclinação de 20 graus, tá? É um triciclo que, tipo assim, é o que mais sobe subidas íngremes, tá? Os outros sobe de 15, de 12, esse sobe de até 20 graus, tá? O motor dele é de 1000 watts de potência e como ele sobe subidas de até 20 graus, ele vem com sistema antiqueda. Aqui embaixo, tá vendo aqui, ó? Se você for subir uma rampa muito íngreme, é um sistema antiqueda para você não capotar para trás com o triciclo, tá? Lembrando que ele faz a autonomia de 35 a 40 quilômetros por carga, se tiver até 90 quilos em cima dele. Se colocar mais do que 90 quilos, ele consegue puxar e consegue carregar até 200 quilos, só que diminui um pouco a autonomia dele, tá bom? Ele é baixinho para você montar, já vem aqui, ó, na hora de você montar esse braço ergue para facilitar você montar. Na hora que você montou, você volta aqui, tá, ó, já vem com buzina, farol, seta e ele é bem suave, ó, para ele sair, ele não é agressivo, ele é potente, mas não é agressivo, tá? Por quê? Para proporcionar muito mais segurança para você, tá, ó, vou fazer uma manobra, vou fazer um giro de 360 graus para você ver que ele é facinho de pilotar, tá vendo aqui, ó? Eu estou na velocidade número 1, ele vai mais suave, mas ele corre até 32 quilômetros por hora, tá bom? É um triciclo que entrega uma velocidade máxima bacana, eu estou indo devagarzinho para você perceber que ele faz manobras fácil, acesso, mas ele tem uma potência forte no motor dele e sobe subidas de até 20 graus, tá? Ele tem a velocidade número 1, número 2 e número 3, ó a ré dele, ó, tá vendo aqui, ó? Então você que quer adquirir um lindo triciclo desse, entre em contato com a loja Likin e Bike através do zap DDD E consulte a disponibilidade de envio para a sua região, lembrando que até o momento, né, a gente está no mês de março de 2024, nós conseguimos fazer entrega para quase todo o Brasil, tá bom? E só tem algumas poucas regiões que a gente não consegue entregar, é pouca região mesmo, mas a maior parte do Brasil nós conseguimos fazer entrega E ó, vem o baúzinho, tá? Vamos mostrar o baúzinho para você às vezes ir ao supermercado, à igreja, levar sua bíblia, inário, fazer uma compra Além desse baú aqui, ó, ele tem o baú também que vai aqui, ó, tá vendo? Você gira a chave, tem mais um compartimento para guardar as suas coisas Vem amortecedores nas duas rodas traseiras, amortecedor no garfo dianteiro, o freio a disco dianteiro é freio hidráulico Os freios traseiros são freios a tambor, super resistente Então é isso, gostou? Faça uma visita à nossa loja que fica aqui em General Salgado, interior do estado de São Paulo Ou entre em contato através do zap, ddd17997752667 E adquira já muito mais liberdade e independência na sua vida Um abraço a todos que assistiram o vídeo, curta o vídeo, comente aqui Compartilhe com um amigo ou com uma amiga que você percebe que esse produto vai fazer a diferença na vida dessa pessoa Um abraço a todos e fiquem todos com Deus